A humanidade e os dinossauros nunca tiveram a intenção de ficar tão próximos um do outro. San Diego merecia coisa melhor e os dinossauros também. Mas por seres humanos, bem, eles são previsíveis, curiosos, gananciosos. Esses intrusos causaram mais caos do que esperavam. No tempo em que estivemos fora, as pessoas passaram de cuidadoras a ameaças. Simon Masrani queria concretizar a visão de John Hammond. Maior, mais grandiosa, mais ambiciosa do que a original. Mas os dinossauros têm suas próprias ambições. Caçar, se alimentar, abrir seu bicho nesse estranho mundo novo. Vamos ver como as coisas se desenrolam quando adicionamos você. Tente não ficar no caminho deles ou pode acabar repetindo o passado. Então, foi aqui que toda a emoção aconteceu? Sim, esse é o lugar. Simplesmente incrível. E aqui, o faremos de novo. Além de capturar os dinossauros que vão servir de Alicerce, comprei a Engen porque acredito na ciência. Pode reproduzir seus resultados, não é, doutor? Claro que posso. Mas será necessário esforço e recursos consideráveis para obter a mesma ciência. E você será bem recompensado por seus esforços. Mas, claro, exijo resultados. E você terá eles. E começou aqui, galera. Vambora aqui na teoria do caos de Jurassic Park 3. Vamos escutar aqui as instruções. E ela coordenará as operações. Senhorita Halford? Obrigada, senhor Mazrani. Acho que falo por todos aqui quando digo que somos gratos por essa oportunidade que você deu a nós. Quando eu era criança, adorava brincar com animais de brinquedo. E agora, com essa ilha e os dinossauros, Eu tenho o maior conjunto de brinquedos que se possa imaginar. Eu quero que todos sintam aquela alegria, aquela emoção que eu tive quando era criança. Você vai fazer isso acontecer. Vamos lá, então. Já começar aqui a fazer estradinha. Beleza. Acho que até aqui está perfeito. A gente não sabe exatamente o que iremos precisar. Então, por enquanto, assim está bom. Vamos lá, centro de controle. Vamos embora, vamos dar uma olhadinha aqui para cima. Aqui. Vou deixar bem pertinho aqui, assim não ocupa espaço das outras coisas que a gente for fazer. Se a gente for fazer, se precisar. Mas acredito que sim, obviamente. Vamos lá, instalação de respostas também. Essa aqui? É. Beleza. Dá um girão aqui. E pronto. Muito bom. Ó. Colamos aqui. E já deixamos o gerador aqui. Não, acho que eu vou deixar... Acho que eu vou deixar mais para frente, na real. Porque se for construir algo mais para cá, né? O gerador já fica mais próximo. Então, acho que eu vou deixar aqui assim. Não, primeiramente, né? Vamos tirar um pouco da nossa natureza que tem aqui. Desculpa aí, natureza, mas... Vai ter que dar um... Chega para lá. Limpando aqui... E pronto. Tiramos também a água, né? Claro. E agora a gente coloca... Aqui a nossa energia. Vou deixar bem aqui, ó. Aí. Maravilha. Só aguardar e vamos ver o que eles vão falar. Nosso alvo é o Anquilosauro. Criatura adorável. Capture e prenda ele em um cercado. Ah, que interessante. Olha só. Caraca, que susto. Eu achei que era um filhote de Stegossauro, velho. Mas não. Só são alguns Cantrossauros. Acho que são Cantrossauros, né? Tá, temos aqui também os Stegões. Ih, rapá. Eu acho que eles não estão gostando do Anquilosauro aqui. Vamos lá resgatar ele, galera. Vambora. Já pegar aqui o helicóptero. E... Vamos lá. Saí voando. Vamos chegar bem pertinho dele. E tentar já uma abordagem direta e rápida. Com tiros certeiros. Para ele não sofrer. Mesmo sendo tranquilizante, né? Ele tá no meio ali, velho. Vamos tirar ele. Pronto. Aí, acho que eu consegui. Já deitou. E... E agora a gente vai ter que fazer um cercadinho para ele. Espera aí. Antes da gente trazer, né? Vamos fazer um cercado. Fazer meio grande aqui até. Aí, ó. Maravilha. Até que é grandinho, né, galera? E agora a gente pega aqui e leva para o nosso cercado. E perfeito. Já vou colocar algumas coisas básicas. Como, por exemplo, um pouquinho de água aqui. Vou colocar também... Alguma florestinha, né? De repente vai precisar. Aqui, ó. Não, vou deixar essa aqui, ó. É melhor. É mais bonitinha. Aí. Pronto. Dá uma limpadinha. Vamos ver o que exatamente ele irá querer. E daí a gente já deixa bem confortável para o nosso anquilossauro. Ah, galera. Olha que bonitinho aqui. Eles estão perto do lago. E... Opa. Parece que o nosso anquilossauro já desceu. Beleza. Aí. Perfeito. Ah, tem que colocar uma guaritinha aqui, eu acho, também. Ou não? Não. Vamos ter que... Vamos ter que esperar. Vamos ver. Anquilossauro está aqui dentro e vamos aguardar as instruções. Agora seja um esforço de equipe. Sei que você entende que meu objetivo tem certo peso. Dito isso, quero uma guarita da guarda florestal construída. E em seguida uma equipe designada a ela. Ok. Agora é liberada a guarita para a gente. E pronto. Já coloquei aqui. Eu vou apertar R e selecionado e já era. Aí, galera. Seu anquilossauro está feliz? A melhor maneira de descobrir é monitorar seu nível de conforto e aumentá-lo conforme necessário. Mas olha só o nosso anquilossauro felizão aqui. Perfeito. Vamos ficar com ele. Vamos ver o que a gente precisa fazer mais e vambora. Nosso Deus disse uma vez sobre um estúdio de cinema. Ele disse que era o maior trem elétrico que um menino já teve. Claro. Ele nunca teve dinossauros. Quero ter certeza de que podemos ver e monitorar o anquilossauro. Construa uma plataforma de observação, sim? Sei que pode ter suado como sugestão, mas creio que você entende. Caraca, já estão me ordenando tudo aqui. Calma. Vamos lá, então. Colocar mais uma aqui. Acho que aqui pega tudo. Aqui é perfeito. Muito bom. Já colocamos aqui a estradinha. E agora dá para enxergar bem certinho. Lá está no quilossauro. Aí já temos o lugarzinho para ele e lugar também para observação para ver se ele está tudo bem. Para os nossos cientistas poder observá-lo de longe. Um e foi. Aí, acabou. Vamos ver. Use equipe para sedar dinossauros. Para a instalação de retenção fora do parque. Assim que o cercado estiver pronto, podemos trazê-los para cá. A gente vai utilizar aqui para sedar o anquilossauro. E assim a gente transportar ele para uma outra área. Eu acho que funciona mais ou menos como no outro Jurassic Evolution 1, né? Devender o dinossauro, acredito eu. Vamos ver. Ah, clicamos aqui. Aí pronto. E apertamos R e enviamos o dinossauro agora para o exterior. Realmente funciona bem parecido, como eu falei. Bem interessante. E agora a gente aguarda chegar aí os novos dinossauros ou a gente ter que capturar. Ok, temos aqui agora os estegossauros para capturar. Eu só espero que a nossa jaula aqui seja o suficiente para eles. Vamos aqui pegar o helicóptero e tranquilizá-los. Na real, eu vou mandar aqui o helicóptero mesmo. Vai lá, helicóptero. Tranquilize os estegossauros. E já vou deixar selecionado aqui caso tiver uma rebelião. O nosso helicóptero pode cuidar disso. Vou deixar maior aqui porque, né? É uma galera de estegossauro agora. Vamos ver. Mais um aqui, ó. Beleza. Jogar aqui. Só falta dois agora. Esse aqui está correndo, coitado. Assustado. Eita, nossa. Não quero ser tão agressivo assim. Ô, manera aí, helicóptero. Calma. Só estou olhando aqui eles. O outro deve estar... Cadê o... Ah, está aqui, ó. Está no meio do mato ali. Deve estar descansando. Eu acho que a gente vai ter que sedá-los. Eu acho que vai funcionar mais ou menos parecido com o anquilossauro. Quase certeza. Os dinossauros já podem ser levados para as instalações de retenção. É como eu imaginei. Vamos deixar eles ou eu esperando. Até porque o nosso trabalho aqui, né? É basicamente pegar os dinossauros e levar para lá, né? Pegar os dinossauros e levar para lá. Foi o que eu entendi, pelo menos. Aí, os quatro estegossauros agora. Só aguardar as novas instruções e está tudo certo. Caraca, fizemos a limpa aqui, ó. Será que tem mais alguma coisa em volta? Olha só que legal, galera. Tem mais... Será que a gente vai ter que pegar esses aqui também? Por aqui. Ó, tem mais alguns sauropodes ali no fundo e... E é isso. É, estou vendo mais nada. Ah, não. Tem mais uns... Acho que é parasauro lá, ó. Aí, já foi. Beleza. Só falta um agora e acabou. Vamos aguardar as instruções. Um novo? Será atossauro? De volta ao jogo. Caraca, que maneiro, velho. Olha o ceratossauro aqui, ó. Ah, muito massa. Cuidado! Vamos embora. Vamos atrás do ceratão. Caraca, o cerato do Jurassic Park 3, velho. Vamos pegar ele. Uma curiosidade, galera. Foi aí que eu comecei a me apaixonar, velho. Pelo ceratossauro. Não só pelo brinquedo que eu recebi quando eu era criança. Vamos acertar ele agora. Aí, pegou. Está fugindo. Pegou. Ah, cara. Que mira, galera. Que mira. Agora a gente clica aqui e vamos trazer para cá. Aí, já está chegando o ceratossauro. Está descendo aqui, ok. Desceu o menino. Já vamos pegar o veículo e já acelerar para lá. A gente vai ter que verificar o status do nosso ceratossauro. Então, eu vou fazer bem rapidão isso aí. Entrando aqui. Vai eu mesmo, galera. Eu mesmo. Só chegar aqui e observar ele. Temos eles para a exibição e pela ciência. Aí, pronto. Mas isso significa que precisamos monitorar nosso rebanho. Ah. Quero verificações de status realizadas rotineiramente em todos os dinossauros. É assim que mantemos nossa vantagem. Beleza. Eu vou ter que... Ah, eu devo pesquisar aqui, galera. Ele está doente, pessoal. Está doente. Só deixa eu ver se está bonitinho para ele aqui. Esse dinossauro não está respondendo como esperávamos. Ele vai precisar dos recursos disponíveis em nossa instalação paleomédica. Tá. Beleza. Só vou liberar um pouco de espaço aqui para ele. Rapidão. Vamos deixar o conforto dele legal. Vamos lá, então. Aqui. E... Aceleramos. Já colocamos alguns cientistas. E já era. Está pesquisando aí. Ah. Bem rapidinho ali, ó. Sete segundos agora. E já vou me preparar para colocar aqui o nosso paleomédico. A nossa instalação. Aí. Vamos colocar bem aqui, ó. Bem aqui mesmo. Está sendo construída. E pronto. Perfeito. Assim já envia ali o ceratossauro. Já está tudo certo. Aí, beleza. Falta cinco segundos e acabou. Perfeito. Vamos levá-lo agora para cá. E vamos aguardar. Está tudo certo ali. Para a gente já dar sequência, né. Provavelmente para o próximo dinossauro. Ou finalizar já a nossa campanha aqui do... Que pareça um lar de verdade. Do Jurassic Park 3, né. Observe as avaliações e deixe o cercado confortável. Tranquilo. Já está tudo certo. Nem preciso mais saber porque já está decor aqui. Aí. Espera aí. Vamos lá. Já pegar o helicóptero provavelmente. Ou ele vai estar vindo já. Vamos ver. Vai, helicóptero. Cadê o helicóptero? Ah, está aqui o helicóptero. Está certinho? Acho que está certinho. Então vamos levar aqui para sedar. E já era. Está indo ali o helicóptero. Maravilha. A gente já transporta aqui o ceratossauro. Está dormindo. Facilitou para a gente. Aí. Caiu. E já transportamos ele agora. Muito bem. Está chegando ali o helicóptero. Que vai levar o nosso ceratossaurinho. Vamos dar uma acelerada aqui. E aí aguardamos as próximas instruções agora. Valeu aí, ceratossauro. Opa. Está precisando aqui. Epa. Nossa senhora. O espino, velho. Olha só. Eita. Cara que saltaram nele. Além disso, como interviríamos? Sobrevivência do mais apto em sua forma mais primitiva. Mais pré-histórica. Estamos testemunhando a história em ação. Não posso olhar. E não consigo não olhar. Caraca, galera. Derrubaram, velho, o espino. O ataque em bando ainda dos raptores. Muito massa, galera. Muito massa. Recolhe o corpo. Tenho pratos para ele. Já recolhi aqui o corpo. Nossa, muito massa, velho. Já foi para lá. E um ataque em bando cercaram o espino aqui no meio do mato. E derrubaram ele. Nossa, galera. Irado. Sério, irado. E eu acho que eu estava até escutando o sonzinho do celular, velho. Mas beleza. Aquele celular que o espino fica na barriga. Ok, então. Estamos atrás de um Triceratops. Vamos lá. Está por aqui. Ali, olha. Caraca, a gente vai passar bem perto onde teve a batalha do espino. E dos Velociraptores. Nossa. Estou cruzando aqui. Será que a gente vai ser atacado? Não sei, né? Tudo pode acontecer. Boa. Chegamos. Tem alguns packs aqui. Tem também os Triceratops. Triceratops que a gente precisa, né? Aí. Status certinho dele. Aí. Começou a correr. Eu acho que ele está machucado ali, ó. Ih. Eu acho que a gente vai ter que tratar ele. Olha o parinho aqui do lado. Ih. Caiu. Ok. Pegamos aqui. E levamos lá no cercado. Aí. Pronto. Agora só tem que aguardar ele ser levado e a gente deixar ele com, né? 70% no mínimo. Ó. Tem alguns galimimos aqui. Eu não tinha visto. É interessante, galera. Bem interessante. Cadê os Velociraptores? Coritossauro ali. Ih. Ué. Olha aqui. Nossa. Eles atacaram. Ah, não. Não, não. Está zoando. Eles atacaram o Saurópode aqui, ó. Eita. Nossa. O que está acontecendo aqui? Mó loucura. Os galimimos ali passando. Ok. Será que essa carcaça já tinha? Ó. Ele está correndo. Opa. Parece que está assustando. Ó. Saltou ali, galera. Olha ali. Caraca. Está mordendo. Não está louco, galera? Olha ali, ó. Eita. Vão derrubar o Saurópodes. Nossa, galera. Olha o que a gente está presenciando. Mordeu na perna ali, ó. Vai derrubar. Caraca. A gente está presenciando o Abate aqui. Ah, desistiram. Ah, não. Não desistiram, não. É que faleceu. Caiu em cima ali. Eu acho que faleceu ali o Raptor também. Acredito agora que está tudo certo. Perfeito. 70%. É, ele não está com doença. Eu achei que ele ia estar. Eu achei que ele ia estar ferido, mas não, pelo visto. Então, ok. Vamos ver aqui se está acontecendo mais alguma limpa. Ó. Está ali. Os raptores... Não sei aonde estão. Ih, que perigo, velho. Foram embora, eu acho. Ó. O galho saiu correndo aqui. Eita, nossa, galera. Sério? Que louco, velho. Muito louco. Ah, tem que enviar o Triceratops agora. Então, vamos deitar o Triceratops e já enviá-lo. E aguardamos as novas ordens agora. E aí, provavelmente, a gente vai ter que pegar esses Valenciaptores. Tomara. Vamos atrás dos Raptors. Fica aí atacando os coitados Sauropods. Nem fizeram nada. Derrubaram dois aqui. E agora desapareceram no meio da floresta. Agora sim, eles foram embora. Não espero resultados. Exijo eles. Sei que estamos lidando com o tempo medido em dezenas de milhões de anos. Mas isso é para os dinossauros. Não para nós. Nos movemos rapidamente. Nosso tempo, meus amigos, é limitado. Vamos nos motivar. Estou procurando aqui o Brachiosauro, mas não estou achando, galera. Está para cá. Só tem Galimimus e para aqui. Esses daqui não são Brachiosauros. Cadê, cadê? Caraca, é bem aonde estão os Velociraptores. Tem que ficar atento. Já tem dois Sauropods que caíram ali. Cadê os Brachis, velho? Brach, Brach, Brach. Não, aqui é Triceratops. Uma manada bem grande de Triceratops. Não tinha visto que era tantos. Os últimos dinossauros já estão sendo transportados aqui. Só vou aguardar os Brachiosauros agora. Provavelmente eles vão aparecer. Daí a gente vai lá e tranquiliza eles. Enquanto isso também eu vou já verificando aqui o status dos nossos dinossaurinhos. O que eles precisam, né? Ih, tem alguns que estão até doentes, velho. Já vamos mandar, né? Aí, aí. Verificar os status gerais, no caso. Ó, estou indo para lá agora. Maravilha. Acho que estão para cá os Brachiosauros. Ah, aqui, ó. Caraca, estavam mó longe. Vamos ter que levar quantos? Três? Esses três, então. Será que os Veloc estão por aqui? Nossa, vamos ter que levar logo. Caraca, são muito bonitos, velho. É igualzinho, igualzinho àqueles do Jurassic Park 3. Obviamente, né? Porque não seriam. Um já está deitando aqui. Ah, olha que bonitinho. Esse aqui vai tomar água. E é isso aí. Está chegando o nosso helicóptero agora. Ó, está indo. Vai demorar um pouco, mas pelo menos esses aqui já são levados para cá. E aí a gente fica observando o que eles precisam. A gente já deixa certinho para eles aqui o ambiente. Vamos ver. Esse aqui, ó. Tá. Esse aqui precisa de folha baixa. Então, já vamos colocar aqui algumas folhas baixas. Vamos só. Colocar para cá. Aumentar. Já é. Aí, ó. Maravilha já, né? Maravilha. Os Brachiosauros já estão chegando aqui agora. Já estão sendo colocados para cá. Todos estão assim porque eu aumentei aqui. Fiz alguns ajustes, né? Para poder portar aqui os Sauropodes. Até porque eu sei que eles precisam de bastante espaço. Pelo menos a maioria deles. Eu acho que o Brachiosauro necessita bastante. Aí eu fiz alguns ajustes aqui para deixar bem bonitinho. Aí os três. Certo? Tá os três aqui? Tá os três. Eu não sei porque que tá contando dois ali, mas ok. Vamos ver. Tá chegando ali o último Galimimos também. E já era, galera. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para cá? Acho que não. Vamos dar uma olhadinha aqui nos Coritosauros. Junto aqui com os outros... Caraca. Espera aí. Eu escutei o barulho de Raptor, velho. Sério. Ih, rapaz. Vai saber se eles estão por aí ainda. Tá descendo aqui. E... Tudo certo. Vamos ver o que eles precisam. É. Como eu imaginei, floresta. Eu achei que eles iam precisar. Já aumentar aqui. Botar um monte de floresta aqui para eles. Aí. Pronto. Perfeito. Os três estão aqui. Vamos aguardar as novas instruções agora. Seu objetivo geral. Cada dinossauro, cada espécie... Vamos aumentar a avaliação de conforto deles. Beleza. Na realidade, somos os únicos que devemos sentir desconforto. Bom, verdade seja dita. Só você, não é? Tá, agora nós temos que fazer o Galimimus. E depois a gente vê com os Brachiosauros. Ali, Galimimus. Precisa de floresta. Então aumentamos aqui a floresta para eles. Está com 67. Ele precisa de folha baixa. Deixa eu ver. Folha baixa. Aqui, ó. Folha baixa. E aí, 80. Já era. Vamos aguardar a contagem e depois a gente faz isso com os Brachiosauros. Consegui aqui deixar acima de 80%. Eles acabaram vindo para cá porque eu aumentei essa área. Olha o tamanho que eu tive que fazer. Olha aqui, galera. E até a gente descobrir uma doença aqui que eu vou ter que tratar. Coitado de ninho ali, ó. Pronto. Já levei para lá. E aí, 100% todos. E já era. Beleza. Beleza. Tudo certo, então. Vamos levar todos aqui. E já vou medicar esse Galimimus que eu vi que ele está doente. E aí, fazer uma limpa aqui agora. E eu acho que provavelmente vai acabar porque não tem mais dinossauro em volta aqui. Aí, ó. Levando aí os últimos dinossauros. E pronto. Finalizamos aqui a teoria do caos do Sítio B, a Ilha Sorna. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito divertido. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. E fique por dentro das novidades no canal aí. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto